Você não viu? O que? Escova de dente Tá embaixo da pia, amor Eu sei que tá embaixo da pia, deve estar aqui na minha frente Só que eu não consigo achar, meu Deus Deve estar aqui na frente Gente, gente, ele tá falando Ele tá falando Muito engraçado Lulu, certeza que isso acontece? Aí na sua casa também, que é o seguinte Estão se gravando? Achou? Não Eu não sei onde tá, deve estar aqui embaixo Na minha frente, no nariz Eu não tô achando Tá embaixo dessa outra pia aqui, amor Aí na sua casa acontece isso também? Seu marido também não enxerga as coisas que tá na frente? Eu não enxergo, não consigo enxergar Fazer o quê? Eu até tento, eu procuro Não é preguiça Mas eu não acho, fazer o quê? Eu não acho Gente, o que é que acontece? Eu preciso atualizar meu sistema operacional Seu software? Exatamente Que ele não tem essa visão periférica Vamos ver, amor Segura aqui pra mim Só pra eu ser ridicularizado Veremos, hein? Vamos ver Vamos ver se ela vai encontrar Vamos ver Vocês têm duas habilidades A primeira é de achar as coisas A segunda é de esconder as coisas Olha só que eu estou vendo Não, mas por que que esconde, gente? Você, minha amiga dona de casa Coloca um mapa Faz então um GPS Um aplicativo, não sei Mas não fica escondendo as coisas E depois vocês acham com uma facilidade E fica com cara assim, ó Cara de pastel Mamãe Põe donc, senão será que o hospital E aí